Eu me chamo Priscila Fernandes, sou professora de processo penal, de legislação criminal e sou policial civil também aqui no estado de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula, nossa maratona de questões a respeito do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente com a Lei 8.069 de 90. Lembrando que esta é uma aula de resolução de questões. Para quem é meu aluno sabe a forma que eu leciono, eu tento ser o mais objetiva, o mais didática possível, porque não só resolver questões, a minha pretensão aqui junto com cada um de vocês é que vocês tenham um material bem completo para depois resolver mais questões, para auxiliar vocês nas revisões. Por quê? Porque se você tem um material objetivo com as anotações pertinentes, os dispositivos mais cobrados nas provas, fica muito mais fácil para você dar seguimento aos seus estudos, beleza? Então vamos que vamos, eu separei aqui as principais questões de provas a respeito do ECA e aí a gente vai fazendo alguns comentários no decorrer dessa aula, beleza? Então vamos que vamos, muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa importante, pontos importantes a serem analisados, mas tudo a gente vai fazer aqui, porque é como eu sempre falo nas minhas aulas, aluno meu não erra a questão, beleza? Então vamos que vamos, vamos começar aqui, vamos começar aqui falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só lembrando rapidamente que a Constituição, quero fazer rapidamente aqui uma observação, tá? A Constituição, observação, Constituição Federal de 88, ela, a partir da Constituição de 88, a criança e o adolescente, a criança e o adolescente, e o adolescente, eles passam a ser prioridade absoluta para o Estado, e aí logo na sequência surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, então na sequência entra em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que foi um avanço, podemos dizer que foi um avanço democrático, um grande avanço democrático no país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso porque é um avanço democrático para regular tais direitos, para regular, regular tais direitos, tais direitos, beleza? E aí a gente tem que lembrar que o ECA, ele é um conjunto, tá? Antes mesmo da gente começar a resolver nessas questões, vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um conjunto de normas, para quem quiser tomar nota, de normas, que normas, prof? Normas que abrangem, podemos dizer, normas abrangentes a tudo que se refere a tudo que se refere a tais sujeitos, sujeitos, uma vez que considera-se o que? A fase de desenvolvimento como sujeitos, podemos dizer assim, considera-se a fase de desenvolvimento sujeitos de direitos e ainda prioridade, prioridade absoluta do Estado. A quem que a lei visa proteger? É, a criança, criança, criança é a pessoa que tenha até 12 anos incompletos, isso certamente você já estudou na aula teórica, né? Agora a gente vai fazer rapidamente as questões aqui, relembrando alguns pontos já trabalhados em aula, até 12 anos incompletos, vale dizer. Incompletos. E adolescente, considera-se, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele que tenha entre 12 e 18 anos incompletos. Incompletos. Tranquila? Beleza? Rapidamente, então, alguns comentários aqui antes da gente começar com as nossas questões. Agora sim, a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixa eu até tirar aqui, né, trocar a nossa cor, vamos lá. A instituição de ensino, a instituição de ensino, julgue o item seguinte, a instituição de ensino deve assegurar medidas, medidas de conscientização, de prevenção e de enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas. Essa inclusão aqui, no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi a inclusão em 2019, pela Lei 13.840, né, dizendo que é dever da instituição de ensino, assim como é dever da instituição de ensino, juntamente com clubes, agremiações, agremiações, recreativas, né, e de estabelecimentos congêneres, congêneres. Asegurar medidas de conscientização para fins de prevenção, enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas ilícitas. Corretíssimo, então, o nosso gabarito está correto. Próxima questão, julgue o item seguinte, com base no disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, da pessoa com deficiência e da pessoa idosa. É proibida a venda, cuidado com essa questão, é proibida a venda de qualquer tipo de fogos de estampido e de artifício à criança ou adolescente. Cuidado com as exceções, cuidado com as exceções, cuidado com os artigos que mencionam, assim como o 244, ele traz a proibição, sim, vender, fornecer, ainda que gratuitamente. Então, não é só a venda, tá? É proibido o quê? A venda, é proibido fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, fogos de estampido ou artifício. Até aqui, beleza. A criança ou adolescente, ok. O erro da questão está em mencionar qualquer tipo de fogo. Isso por quê? Porque a lei, ela traz uma exceção. Ela diz, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes, incapazes de provocar qualquer dano físico, físico em caso de sua utilização indevida. Obviamente, traz uma pena de detenção de seis meses a dois anos. Então, a questão, ela está incorreta. Por quê? Porque a gente tem que cuidar com as exceções. A questão, ela menciona qualquer tipo de fogos, né? De estampido e de artifício. A criança ou adolescente, cuidado com as exceções, porque a própria lei, o próprio artigo 244, ele traz uma ressalva. Beleza? Então, gabarito errado aqui. Próxima questão. Com base no estatuto da criança e do adolescente, lei 8069 de 90, julgue o item a seguir. Em regra, imediatamente após o acolhimento, imediatamente após o acolhimento da criança e do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar, deverá elaborar um plano individual de atendimento, visando o quê? Qual que é o objetivo? A reintegração familiar. A questão, ela está correta. Isso por quê? Porque o artigo 101, artigo 101, mais precisamente o parágrafo 4º, ele trata, ele está lá no capítulo 2, que trata das medidas, medidas específicas, específicas de proteção. De proteção, tranquilo? Dentre elas, então, estabelece o parágrafo 4º, que imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional e institucional, seja institucional ou familiar, deverá elaborar um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar. Beleza? Também temos uma ressalva, a questão, ela está incompleta, porque o artigo 101, parágrafo 4º, ainda continua. Vejam o dispositivo legal. Eu sempre sugiro que, nas minhas aulas, em especial, nas aulas de legislação, é fundamental que estejamos de posse da letra de lei, obviamente, porque muitas questões são a literalidade. A gente precisa estar familiarizado, a gente precisa ter essa familiaridade com a lei, beleza? Então, o artigo 101, parágrafo 4º, ele traz uma ressalva, ele diz, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação. De toda forma, deverá contemplar a sua colocação em família substituta, obviamente, observadas as regras e os princípios que estabelece o ECA. Tranquilo? Beleza? A questão está correta. Próxima questão. Com base no estatuto da criança e do adolescente, lei 8.069 de 90, julgue o item a seguir. Família extensa, família extensa ou ampliada, lembrando que o ECA ainda traz o conceito de família natural, família natural, família natural. Então, nós temos família natural, família por extensa, família extensa ou ampliada, é aquela formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Exatamente o que dispõe o artigo 25, mais precisamente, parágrafo único. Mais precisamente, o parágrafo único é a literalidade. Cuidado porque o examinador, inclusive eu trouxe outra questão que trata também da família natural, porque o examinador ele vai tentar te confundir. Então, o artigo 25, ele tem que estar dominado. Família extensa ou ampliada é aquela formada, composta por parentes próximos daquela criança ou daquele adolescente, os quais convivam e mantenham vínculos, vínculos afetivos, vínculos por afinidade. Beleza? Cuidem para não confundir com família natural. Eu vou tratar disso na outra questão. Correto, então, a literalidade da lei. Com base no estatuto da criança e do adolescente, julgue o item a seguir. A internação, importantíssima essa questão aqui, a internação consiste em medida privativa de liberdade. Então, temos o primeiro ponto importante aqui, que a internação é medida de privação de liberdade, a internação é medida de privação de liberdade, obviamente, aplicada ao, aplicada ao adolescente, ao adolescente. Continuando, devendo a criança ou adolescente ser liberado compulsoriamente aos 18 anos de idade. A questão, meu povo, está incorreta por dois pontos. O primeiro ponto, que diz respeito à internação, que é medida de privação de liberdade aplicada ao adolescente. E o segundo ponto é que a liberdade, liberdade compulsória, compulsória, segundo o estatuto da criança e do adolescente, se dá aos 21 anos. Então, a questão, ele está incorreta. Eu sempre faço aqui questão de trazer o dispositivo, porque eu sei que é importante tomar nota, justamente porque eu fiz um mapeamento das questões mais cobradas. Então, são dispositivos mais cobrados, tendo em vista que o ECA é uma lei relativamente extensa. Então, é óbvio, você vai ler a lei inteira, a literalidade, a leitura seca da lei, claro que vai. Mas naqueles pontos que nós estamos anotando aqui, você vai ficar muito mais atento. Tranquilo? Artigo 121, parágrafo 5º. O artigo 121, ele diz, a internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade. Lembrando, importantíssimo aqui, trabalhar em relação aos princípios, né? princípios da brevidade, brevidade no que diz respeito à internação, que constitui medida privativa de liberdade, brevidade, excepcionalidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e respeito. Então, são três princípios aqui. Brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 5º. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Tranquilo? Próxima questão. Próxima questão. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90, julgue o item a seguir. Família natural. Olha o que eu acabei de falar para vocês, que eu fiz questão de trazer esta questão. Por quê? Porque o examinador, ele vai tentar te confundir. Família natural é o quê? Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles. Pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Sem mistério, né? A questão trabalhada pelo artigo 25. Correta essa questão. Entende-se por família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, juntamente com os seus dependentes. Não tem mistério em relação a essa questão. Mas, é claro que você tem que ter atenção, porque muitas vezes, eu sempre falo, né? Perder uma questão por bobeira é muito fácil. E uma questão faz muita diferença na sua prova. Então, muitas vezes, você perde uma questão por bobeira. Beleza? Próxima questão. Próxima questão. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 90, julgue o item a seguir. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 12 meses. 12 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pelo juiz. Então, em situações específicas, tá? A criança e o adolescente podem ser submetidos, sim, ao acolhimento familiar ou institucional. Acolhimento somente em algumas, né? Em situações específicas. Acolhimento familiar ou institucional. E nesses casos, né? Nesses casos específicos em que a criança e o adolescente podem ser submetidos ao acolhimento familiar ou institucional, algumas regras deverão ser observadas. Algumas regras serão observadas. Dentre elas, a questão, ela está incorreta. Por quê? Porque diz respeito a todas elas, o artigo 19, parágrafo 2º, ele diz que a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, 18 meses, salvo, obviamente, comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, devidamente motivada pelo juiz. Tranquilo? Então, errada essa questão, errada essa questão, errada essa questão. Próxima questão aqui. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir. A medida que garante tratamento de saúde especializado à criança, vítima de castigo físico, somente poderá ser aplicada pela autoridade judiciária. Primeiro, erro da questão, tá? Na verdade, o erro da questão, é? As medidas, as medidas a serem aplicadas, elas estão previstas lá no artigo 18B do ECA. O artigo 18B, ele traz as medidas a serem aplicadas. Medidas estas a serem aplicadas a quem, prof? Aos pais, integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas, sócio-educativo ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar a criança e o adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico, cuidado, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, de punição, de disciplina, de educação ou qualquer outro pretexto. Percebam que a lei, ela traz uma forma geral aqui, né? Muito genérica, muito abrangente. Ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo, obviamente, das sanções, né? Das sanções cabíveis. As seguintes medidas. E aí o artigo 18B, ele traz essas medidas a serem aplicadas. Entre elas, o parágrafo único. Tomem nota comigo. Dentre elas, o parágrafo único. Diz que as medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar. Pelo conselho tutelar. Sem prejuízo de outras providências legais. Então, a gente vai lá para o artigo 18B. A gente vai lá para o 18B. Vem comigo. Acompanhe aqui. O artigo 18B. Deixa eu buscar aqui na lei. 18B. Cadê o 18B? O artigo 18B diz exatamente isso. Os pais, os integrantes da família ampliados, responsáveis, agentes públicos. Enfim, acabei de ler o 18B para vocês. O parágrafo único diz que as medidas neste artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então, cuidado. Não é o juiz quem vai aplicar. Essa medida que garante tratamento de saúde especializado a essa criança que foi vítima de castigo físico. Diz que somente poderá ser aplicada pela autoridade judiciária. Cuidado. Beleza? O artigo 18B, então, ele traz uma série de medidas aqui. Uma série de diretrizes, né? Como, por exemplo, encaminhamento a programa oficial, encaminhamento a tratamento psicológico ou de orientação psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, garantia. Temos aqui uma garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. E aí, neste caso, as medidas serão aplicadas pelo conselho tutelar. Tranquilo, meu povo? É isso aí. Errado, então, o nosso gabarito. Errado o nosso gabarito. Porque não é o juiz e sim o conselho tutelar. Próxima questão. Então, no que se refere ao catálogo de direitos humanos e a sua efetivação, julgue o item a seguir à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Conforme forma de proteger a maternidade e garantir o direito à vida e à saúde da criança, a gestante e a lactante não podem ser submetidas às atividades insalubres de qualquer nível em seu ambiente de trabalho. A questão está correta. Isso por quê? Porque essa proteção... Essa proteção para que a gestante e a lactante não sejam expostas a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social. É direito social, é direito social, instrumental, que protege não apenas a mulher, como também a criança. Como eu acabei de dizer, essa proteção para que a gestante e a lactante não sejam expostas à atividade insalubre caracteriza-se como um importante direito social, instrumental, que protege, então, não só a mulher, protege não só a mulher, como também a criança. Isso está previsto na própria Constituição Federal. A Constituição Federal de 88 regula esse dispositivo. Então, em suma, resumindo, é proibido o trabalho da gestante ou da lactante em atividades insalubres. Beleza? Então, correta essa questão aqui. Próxima. Próxima questão. Então, no que se refere ao catálogo de direitos humanos e a sua efetivação, julgue o item a seguir, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STF. Considerando-se os princípios da parentalidade responsável, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta, Então, considerando os princípios da parentalidade responsável, da proteção integral da criança e da prioridade absoluta, é correto afirmar que a licença maternidade também se estende ao pai genitor monoparental. Monoparental. Meu povo, essa é uma decisão do STF, no sentido de que a licença maternidade estende-se, sim, ao pai genitor monoparental. Ou seja, o servidor público, que seja pai solo, o servidor público que seja pai solo, ele faz jus à licença maternidade. Então, nós temos aqui a licença, segundo o entendimento do STF, licença maternidade, licença maternidade, licença maternidade, e também ao salário maternidade. A licença e ao salário maternidade. Que prazo, prof? Pelo prazo de 180 dias. Da mesma forma, tá? Da mesma forma que garantidos à mulher. Da mesma forma. Então, essa é uma decisão do STF. Assim como a licença maternidade, o salário também. A este pai, né? Este pai solo, beleza? Este genitor monoparental. Correto, então, segundo decisão do STF. Próxima questão. À luz da lei, 14.344 de 2022, que dispõe sobre a violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, julgue o item a seguir. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, quando necessário, quando necessário, caberá ao MP, caberá ao Ministério Público, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Exatamente o que dispõe o artigo 22. Caberá ao Ministério Público, obviamente, sem prejuízo, né? De outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, quando necessário. Dentre eles, requisitar força policial. Literalidade do que dispõe o artigo 22. Continuando aqui. O portão é uma escola pública de ensino fundamental, cuja gestão é autônoma, é fechado nos dias letivos, após 15 minutos de tolerância em relação ao horário estipulado para a entrada dos estudantes. Os alunos que chegam à escola após o fechamento do portão são impedidos de entrar no estabelecimento de ensino e de particular das aulas. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Por se tratar de uma escola pública com gestão autônoma, é lícito que a direção de estabelecimento de ensino impeça que os alunos participem das aulas. Meu povo, a Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, assim como da família, e que o ensino será administrado com base nos princípios da... Com base nos princípios da igualdade... Igualdade... de condições... de condições para o acesso e permanência na escola. Isso a própria Constituição permane... Opa! Permanência. Permanência. Permanência na escola. O ECA, por sua vez, isso estabelece a Constituição Federal, que é a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família. Beleza. O ECA, por sua vez, o ECA, por sua vez, ele estabelece o quê? Que a criança e o adolescente têm direito à educação. Direito à educação. Direito à educação. A cultura. A cultura. Ao esporte. Ao lazer. Enfim, dentre outros direitos. E que a educação, ela deve ser ministrada em horário regular. Portanto, a recusa dessa escola, a recusa dessa escola de ensino fundamental em permitir que os alunos participem das aulas, mesmo que tenham chegado atrasados, é uma violação dos direitos fundamentais. A educação, a igualdade e a permanência na escola. Os direitos que acabamos de mencionar. É uma violação a esses direitos. O fato da escola, como menciona aqui na questão, o fato de a escola ter gestão autônoma, ela não lhe dá o direito de violar esses direitos. Ela não lhe dá este poder, o fato da escola ter gestão autônoma. O examinador, ele tentou apenas se confundir. Beleza? Então, a autonomia da gestão escolar, ela não pode ser utilizada. Ela menciona que autônoma não pode ser, essa autonomia não pode ser utilizada para violar, para violar esses direitos, para restringir o acesso, para violar e restringir, violar esses direitos e restringir o acesso. Beleza? O acesso dos alunos à educação, obviamente, questão incorreta aqui. Questão incorreta. Deixa eu marcar aqui que eu não marquei. Questão incorreta. Próxima questão. Próxima questão. Acerca da apuração de irregularidade de ensino de atendimento prevista no ECA, julgue o item seguinte. O procedimento de apuração, o procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental pode iniciar de ofício pelo juiz ou por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Exatamente isso. Mediante, então, mediante portaria, portaria da autoridade judiciária ou de representação ou de representação do Ministério Público ou do Conselho, Conselho, vou abreviar aqui, Conselho Tutelar. Beleza? Lembrando que conterá necessariamente o resumo dos fatos. Tanto nesta portaria quanto nesta representação, conterá aqui necessariamente o resumo dos fatos. Beleza? Então, este procedimento de apuração, seja em entidade governamental ou não governamental, ele pode iniciar tanto por portaria da autoridade judiciária ou por representação do MP ou Conselho Tutelar. Beleza? Tranquilo aqui, correta esta questão. Para quem quiser tomar nota do dispositivo legal, salve engano, artigo 121 do ECA. Próxima questão. Acerca da apuração de irregularidades em entidade de atendimento prevista no ECA, entidade de atendimento prevista no ECA, julgue o item seguinte. A advertência é a única sanção que pode ser imposta a dirigentes de entidades de atendimento. E o povo, a questão está incorreta, isso por quê? Porque o dirigente de entidade governamental, ele pode, deixa eu colocar aqui, ele pode ser afastado, então não é a única sanção, não é a única sanção, a advertência não é a única sanção a ser imposta, ele pode ser afastado, afastado provisoriamente, provisoriamente ou de maneira definitiva, ou de maneira definitiva, ou de maneira definitiva, e além disso, as sanções são de multa e advertência. E além disso, as sanções são multa e de advertência. Então, a advertência não é a única, a advertência, ela não é a única. isso nos termos do artigo 193 do ECA, 193 e parágrafos, tá? E parágrafos, vale a pena a leitura de todos os dispositivos. Então, cuidado aqui, cuidado aqui, com a questão que mencione que somente a advertência é a única sanção a ser imposta a dirigentes de entidade de ensino. Errado, ele pode ser afastado, tanto provisoriamente, quanto definitivo, e ainda basta lembrar da multa e advertência. Beleza? Tranquilo, então. Próxima questão. Acerca da execução das medidas socioeducativas previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, julgue o item subsequente. A competência jurisdicional, competência jurisdicional no que se refere a medidas socioeducativas, cabe exclusivamente ao promotor de justiça que atua na vara da infância e da juventude. Errado, isso por quê? Sem mistério nesta questão. O promotor, ele não tem competência, promotor, ele não tem competência jurisdicional. Ele não tem competência jurisdicional. quem exerce jurisdição é o juiz. Inclusive, meu povo, importantíssimo mencionar a súmula de número 108, 108 do STJ, que diz que a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional, ao adolescente esta aplicação de medidas socioeducativas, ao adolescente por ato infracional, caberá exclusivamente, é de competência exclusiva do juiz. Beleza? Tranquilo? Seguindo aqui, então, gabarito errado, gabarito, então, errado. Próxima questão, próxima questão. Acerca da execução das medidas socioeducativas previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, julgue o item subsequente. A reavaliação, a reavaliação da manutenção, reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, exatamente o que trata o ECA no artigo 43. pode ser solicitada a qualquer tempo, seja a pedido a pedido da direção do programa deixa eu colocar assim, da direção do programa de atendimento do defensor do Ministério Público do adolescente e de seus pais. Então, a pedido, a pedido de quem? Da direção do programa de atendimento do defensor do defensor do Ministério Público do adolescente e de seus pais. Do adolescente e de seus pais ou ainda responsável ou responsável. Beleza? Então, ela pode ser solicitada a qualquer tempo a pedido a pedido da direção do programa de atendimento do defensor do MP do adolescente ou dos seus pais ou responsável, né? Ou de seus pais ou responsável. Beleza? Então, correto que dispõe o artigo 43. Essa reavaliação, seja da manutenção, seja da substituição ou da suspensão das medidas, elas podem ser solicitadas a qualquer tempo. Aí, complementando a questão, a qualquer tempo a pedido, a pedido do que nós acabamos de relacionar, seja da direção, seja do defensor, seja do MP ou seja do adolescente de seus pais ou do responsável. Tranquilo? Correta a questão. Próxima. acerca da execução das medidas socioeducativas previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, julgue o item subsequente. Os princípios de execução das medidas socioeducativas, os princípios de execução das medidas socioeducativas incluem a não discriminação do adolescente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual ou ainda associação ou pertencimento a qualquer minoria. O artigo 35 ele trata da execução das medidas socioeducativas. E aí nós temos alguns comentários aqui. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. E aí o artigo 35 vamos lá no artigo 35 do ECA o artigo 35 opa deixa eu mencionar aqui. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios artigo 35 inciso 8 artigo 35 inciso 8 e aí diz exatamente é a literalidade do dispositivo é a literalidade do dispositivo lembrando que o artigo 35 o artigo 35 é da lei 12 594 para quem quiser tomar nota não é lá do ECA a lei 12 594 de 2012 ela institui o sistema nacional de atendimento socioeducativo beleza e ela regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a quem destinadas ao adolescente ao adolescente que pratique ato infracional beleza tranquilo então isso aí seguindo aqui vamos que vamos questão está correta é a literalidade aqui do artigo 35 que trata da execução das medidas socioeducativas meu povo eu sei que tem muito dispositivo o estatuto da criança e do adolescente assim como outros outras legislações como nós acabamos de ver aqui por exemplo que a lei que institui no sistema nacional de atendimento socioeducativo as medidas socioeducativas a lei 12 594 eu sei que tem muito dispositivo por isso que eu estou tentando ser o mais objetiva pressupondo que você já passou por essa parte teórica as questões elas servem muitas vezes para a gente relembrar o conteúdo que já foi estudado ou até mesmo ver o conteúdo você não passou pela teoria mas como eu disse de forma objetiva de forma didática porque realmente é uma aula de resolução de questões a gente não tem como entrar na parte teórica é muita coisa o estatuto o estatuto da criança e do adolescente juntamente com outras leis que o alteram é de certa forma relativamente extenso então claro que em uma aula teórica a gente consegue fazer uma divisão do estatuto aqui dividindo em eixos mas aqui na aula de resolução eu tento te orientar e te conduzir aos principais dispositivos de lei beleza vamos que vamos próxima questão no que tange as medidas no que tange as medidas de proteção previstas no estatuto da criança do adolescente julgue o próximo item entre os princípios que regem aplicação de medidas de proteção à criança entre os princípios que regem aplicação de medidas de proteção medidas de proteção a criança ou adolescente destaca-se a responsabilidade primária responsabilidade primária até aqui está correto e subsidiária errada por quê? porque é responsabilidade primária e responsabilidade solidária solidária então na aplicação das medidas levar-se-ão em contas obviamente as necessidades pedagógicas preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários a responsabilidade ela é primária e solidária de quem? do poder público do poder público o erro da questão está em mencionar que ela é subsidiária ela é solidária essa responsabilidade né isso por quê? porque o artigo 100 o artigo 100 inciso 3 ele diz que a responsabilidade primária e solidária do poder público a plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes por esta lei e pela constituição federal beleza? e pela constituição federal então errada essa questão aqui próxima questão no que tange as medidas de proteção previstas no estatuto da criança e do adolescente julgue o próximo item crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executem programas de acolhimento institucional governamentais ou não por meio de quê? por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária correta essa questão aqui cuidem para não confundir a guia de acolhimento ela é expedida por autoridade judiciária tranquilo? na qual obrigatoriamente constará dentre outros artigo 101 parágrafo terceiro o artigo 101 parágrafo terceiro ele nos dá essa diretriz aqui em relação em relação aos programas de acolhimento institucional tranquilo? beleza meu povo? eu disse né é importante que vocês deem uma lida nos dispositivos percebam que em algumas leis o examinador ele faz questão de infelizmente eu sempre digo né não mede conhecimento mas existem leis que ainda são copia e cola ainda são copia e cola da lei existem questões que ainda são dessa forma então não adianta a gente tem que com conhecimento teórico conhecimento acerca de súmulas decisões jurisprudenciais ainda assim não dá pra se descuidar da literalidade da lei beleza? tranquilo então artigo 101 parágrafo terceiro tá parágrafo terceiro que diz né como eu acabei de falar crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhadas às instituições que executem programas de acolhimento por meio de uma guia expedida pela autoridade judiciária na qual obrigatoriamente constará e aí nós temos um rol um rol de diretrizes que deverão constar como por exemplo identificação e qualificação completa de seus pais o endereço de residência o nome dos parentes ou de terceiros interessá-los em tê-los sob sua guarda os motivos tá da retirada ou não da reintegração ao convívio familiar dentre outros dispositivos artigo 101 parágrafo terceiro está correto aqui será por meio de uma guia e essa guia será expedida pelo juiz pela autoridade judiciária beleza? próxima questão no que tange as medidas de proteção previstas no estatuto da criança e do adolescente julgue o próximo item o acolhimento institucional institucional e familiar serão medidas definitivas o acolhimento institucional e familiar são medidas definitivas que visam a reintegração de fato esse é o objetivo a reintegração familiar ou a colocação ou a colocação da criança e do adolescente em família substituta na verdade são medidas provisórias tá medidas provisórias provisórias e e se opcionais nos termos do artigo 101 do ECA mais precisamente o parágrafo primeiro ele diz que o acolhimento institucional assim como o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição é tão somente como uma forma de transição uma forma de transição para para o que para a reintegração a reintegração familiar ou não sendo possível esta ou seja primeiramente qual que é o objetivo é a reintegração familiar o dispositivo ele deixa claro como forma de transição então são o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais como forma de transição para a reintegração familiar ou não sendo possível esta não sendo possível a reintegração familiar aí neste caso a colocação em família substituta obviamente não implicando privação de liberdade beleza tranquilo meu povo gabarito incorreto dessa última questão aqui chegamos então ao final desta aula desta maratona de questões 20 questões aqui nosso gabarito vou deixar aqui juntamente com o material o gabarito o final aqui do material vou disponibilizar mas finalizamos aqui a nossa aula como eu disse aqui nos dispositivos principalmente o estatuto da criança do adolescente que é uma lei muito extensa é claro então a gente faz o que a gente faz um mapeamento de todas as questões mais cobradas beleza então te encontro aí numa próxima aula e qualquer coisa eu me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida beleza vamos que vamos tamo junto beijo no coração